Varando sombras, batuíra, empeços, lutas, problemas, limitações, críticas, Deixemos a mágoa de lado e sigamos em frente, trabalhando e compreendendo sempre. Os que não desejam avançar, tentarão prejudicar-nos a caminhada. Os que não querem servir, buscarão envolver-nos no desânimo. Os que não acreditam no bem, assumirão atitudes estranhas contra nós. Mas não recuemos. O nosso compromisso é com a própria consciência. Varemos as sombras com o archote da fé operosa. No serviço do Evangelho, ninguém se encontra sozinho. Forças divinas suplementam as nossas forças. E vozes tutelares inspiram os nossos passos. A veremos de triunfar. A obra pertence ao Cristo de Deus. E nada deterá a sua marcha vitoriosa. Assim seja.